Bom dia, gente! Bom, hoje é terça-feira. Ontem, como houve umas mudanças de planos nos meus compromissos, todas as coisas que eu tinha que fazer ontem, agora eu tenho que fazer hoje, porque senão, assim, estou ferrada. Então, eu escrevi aqui no post-it. Além de eu escrever tudo no planner, como eu tô indo pro computador, eu escrevi no post-it e colei aqui atrás o meu celular. Deixa eu mostrar pra vocês. Inclusive, muito bonitinha a minha capa de celular, vou mostrar. Gente, sério, olha que fofa a minha capinha. Tá escrito todas as coisas que eu amo. Chocolate quente, livros, séries. O resto eu não consigo ler, mas é isso aí. Muita coisa boa. Enfim, achei uma gracinha essa capinha. Eu queria uma de sereia, mas eu não achei aqui em um preto. Então, eu comprei essa e achei fofa. Então, bom, eu vou pegar minha água com limão, que eu estou tentando tomar todos os dias, que é muito bom. Muito saudável. É bom pra imunidade, dá uma afinada no sangue, e quem sabe não melhora a pele, que não tá muito boa. E vou lá pro computador fazer as coisas que eu tenho que fazer. Eu vou mandar um e-mail pra várias pessoas, inclusive pra marca do planner que eu tô querendo comprar, que eu não achei o que eu queria no site. Tipo, eu vi que tem, mas não achei. Então, eu vou mandar e-mail perguntando. Vou liberar o vídeo de acabados. E tô deixando subir o vlog. E aí, já já eu vou amostar, que eu tô com fome também. Hoje a academia só vou no final da tarde, mas a minha aula é às seis, eu quero ir umas cinco e meia pra eu fazer pelo menos meia hora de corrida. Porque o sorvete, né, veio parar onde? Aqui, né? Ah, gente, a blusa que eu falei, tá vendo? Tá escrito, não é até eu ter meu café. Acho muito fofa. Bom, então, vamos lá. Oi, gente. Deixa eu dar um updatezinho pra vocês. Eu ainda tô com essa cara de acabada. Porque hoje eu só fiquei fazendo coisas em casa. Então, sim, ainda estou de pijama, porque eu sim trabalho de pijama. Então, eu já postei as coisas que eu tinha que postar de foto, vídeo. Já postei. E tem um outro vlog que eu já programei pra entrar agora no final da tarde. Aí, eu não gravei. Não sei por que eu não gravei meu almoço pra vocês, mas eu comi salada com carne moída e feijão. Não comi arroz. Só coloquei um pouquinho de feijão e misturei na carne moída. Ficou gostoso até. E tô evitando, né, muitos carboidratos no dia a dia. Então, não faço muita questão de arroz, nem coloquei. Nossa, eu tô com papo. Gente do céu, pra surpreender é gravar de cima pra baixo. Aí, agora eu acabei de fazer um lanchinho. Eu comi meio mamão papaya com um pouco de granola e um pouco de leite sem lactose. Porque agora já são quatro horas. É, são umas quatro e meia. E eu tenho academia seis. Eu queria ir antes pra correr, mas eu tô achando que eu vou correr depois. Que é melhor. Queima mais caloria. Quando você já tá aquecido e tal. É melhor porque se eu correr antes, a chance de eu render menos no treino é maior. Porque eu já vou tá cansada. E eu já tô, inclusive, com o corpo doendo de ontem. Da corrida. Tô com a perna doendo, o pé doendo. Então, eu vou ver se meu professor dá uma alongada e tal. Que aí eu já treino melhor e consigo correr melhor. Eu acabei de comprar o planner. Eu falei pra vocês, finalmente. Eu comprei. Eu consegui numa loja super legal. Depois eu mostro pra vocês os detalhes quando chegar e tal. E aí eu falo tudo certinho. Mas eu consegui falar com a dona. Então, eu consegui fazer exatamente do jeito que eu queria. Eu fiquei muito feliz. Acho que vai ficar lindo. Tô muito ansiosa pra chegar. Mas agora vai quinze dias úteis, pelo menos. Pelo menos não, né? No máximo. Mas vai demorar, então. Acho que umas duas semanas. Finalmente eu resolvi isso. E... Ai, é isso. Tá meio complicado as coisas aqui em casa. Minha avó tá meio doente. Então, tá meio que todo mundo ficando preocupado. Tendo que ir atrás e tal. Meu pai tá lá com ela. Aí hoje a noite... Hoje, como eu disse, é aniversário da Nani, minha amiga. E hoje a noite a gente ia sair pra comer uma pizza. Mas eu tô achando que eu não vou. Que eu vou dispensar. Porque amanhã a gente vai comemorar de novo. Eu já falei com ela ontem. A gente se encontrou. E eu já falei com ela hoje. E amanhã a gente vai comemorar mesmo. Vai ser, tipo, a festa oficial. Que vai ser aniversário da Nani e de uma outra amiga minha. Da Gabi. Então, eu tô achando que eu já não vou. Vou acabar ficando com a minha família mesmo. Vou visitar minha avó e tal. E... É isso. Então, não vai ser, talvez, muito animado hoje meia-noite. Mas ontem já foi legal. Já compensou. Agora eu vou esperar uma horinha, mais ou menos. E vou me trocar pra ir na academia. A hora que eu voltar, eu converso com vocês. Oi, gente. Tô indo pra academia. Queria mostrar meu look antes pra vocês. Pra variar, eu tô me sentindo obesa, super barriguda. Então, eu coloquei uma camisetinha mais solta. A calça de C-Rei, que é justinha. E o tênis, que também é o Nimbus. É o mesmo de ontem, ó. Só que cada um de uma cor. Olha que lindo que tá meus sapatos. Super organizado, gente. Eu juro que desse mês não passa. Eu preciso arrumar meus sapatos urgente. Eu sei disso. Bom, então, deixa eu treinar. Depois eu volto e conto pra vocês como foi. Gente, tô preferindo ficar no escuro porque eu tô bem cagada. Fui espremer minhas espinhas. Aí eu fiquei toda marcada. Porque assim, não sei o que acontece do nada. Tem dia que eu quero espremer espinha. Aí eu começo a ver coisa onde não tem. Eu fico toda machucada. Aí eu quis pôr esse adesivo de cravos. O que eu comprei faz, sei lá, uns 5 meses. Eu nunca usei. É da Rica. Depois eu mostro a embalagem pra vocês. Só que aí se eu fechasse ele inteiro, ia pôr em cima do meu piercing. Eu falei, imagina eu puxar isso em cima do piercing. Vai arrancar meu piercing. Não vai dar certo. Aí eu deixei, tipo, metade pra fora. Aí agora eu não sei se vai funcionar muito bem. Mas então, queria mostrar pra vocês esse estado maravilhoso que eu estou. E aí, eu fui muito burra. Eu fiz um ceviche delicioso e esqueci de mostrar pra vocês. Mas eu tô muito boa no ceviche. E é uma coisa muito fácil, muito saudável, gostoso. Sem carboidratos. Então, ficou mara. Eu faço só com tilápia ou san peter. Corto os cubinhos. Nossa, agora tá muito escuro, né? Aí, agora melhorou. Aí eu coloco cebola, limão pra marinar um pouco de azeite. E eu coloco meio que o que tiver em casa, sabe? Eu enchei tomate, eu tirei a semente do tomate. Cortei em cubinhos. Misturei e ficou delicinha. Comi com salada também. Adoro. E é uma dica muito boa pra quem tá de dieta, né? E também pra quem quer diminuir carne. Isso que é o meu caso. Apesar de eu não estar sendo muito bem sucedida. Porque na minha casa tem muita carne, gente. É difícil. Aí, gente, desculpa que eu fico falando baixo. Aí tem um monte de gente reclamando que o áudio tá baixo. Mas é que pra mim não fica baixo. Eu acho que depende do computador, sabe? Porque eu gravo no celular e eu edito no iPad. Então, assim, os dois são praticamente a mesma coisa. E aí, quando eu passo pro iPad, tá normal. O volume tá, tipo, super audível. E às vezes eu vou escutar no computador de casa e fica baixo. Então, eu acho que deve ser do computador mesmo. Dependendo de computador pra computador. E eu não tenho microfone, essas coisas. Porque, gente, meu instrumento é super precário, sabe? Infelizmente, eu não estou com poder acreditivo pra investir em nada disso. Eu não ganho dinheiro com vídeo pra poder gastar em equipamento, entendeu? Infelizmente, eu gostaria muito. Mas é isso. Eu queria justificar essa parte pra vocês. A hora que eu tirar, depois eu conto pra vocês o que eu achei. Eu tenho que esperar uns 10 minutos agora. Só queria mostrar como eu estou linda. Gente, parece que eu gostei disso. Fica com aquelas coisinhas bem nojentinhas, assim, saindo. Agora eu quero ver na pele. Bom dia, gente. Hoje é quarta-feira. Já tô pronta pra ir pro salão. Que é onde provavelmente eu vou passar o resto do meu dia. Nossa, acho que eu dei mais a gerada no blush. Eu passei esse blush aqui da MAC. Só que eu acho que ele é muito pouco pigmentado. Aí, não sei se vocês conseguem ver que agora ele tá riscadinho dentro. Porque eu tava chateada que ele não era muito pigmentado. Deixa eu abrir. Vê se dá pra ver. Dá. Aí, eu peguei com a ponta do pincel, sabe? Fiquei riscando, riscando até ele sair agora. Acho que eu fiquei vermelha demais. Mas eu gosto. Ainda mais que eu tô bem bronzeada, eu acho que fica, tipo, aquele queimadinho de sol. Ele é bem natural a cor. Deixa eu mostrar o resto do meu look pra vocês. E eu já preciso ir. Aí, eu achei super fofo, confortável e estiloso. Fazia tempo que eu queria usar essa blusa. Porque eu tenho faz um tempão. Eu acho que eu usei ela, sei lá, umas duas vezes. Com o meu conjuntinho de acessório. Meu relógio de madeira, minha pandora. Aí, eu amarrei uma outra camisa jeans. Na cintura, pra dar, tipo, uma cinturada, um estilinho. E uma calça de cirrê, que é bem confortável. E uma botinha. Então, não. Então, é isso. Eu coloquei essa bolsa. Que eu amo. Apesar de ser bem pesado. Ai, gente. Meu braço tá obeso. Tá braço de merendeira real. E o cabelo, eu só fiz esse coquinho podrinho. Porque eu vou arrumar, né? E como vocês sabem, eu tenho que fazer meu cabelo em duas partes. Primeiro, eu tenho que fazer a raiz e a coloração de cima. E depois, a da parte colorida, que já não tem cor de nada mais, né? Nem sei o que é isso. Então, por isso, eu acabo demorando. Então, eu serei medo de ver ela mesmo. Ainda bem que é um ambiente agradável. Então, até já. Vou mostrar pra vocês lá no salão, eu acho. Gente, fase 1. Tô super gata fazendo minha raiz. E essa aqui. Gente, eu tô muito orgulhosa. Eu peguei um suco, em vez de consumir coisas gordas. Depois, eu vou tomar esse suco aqui na academia. Porque eu vou embora tarde. E depois, só uma jantinha leve. Oi, gente. Ai, deixa eu tirar. Não sei o que tá pior. Isso é como eu sei. Porque eu tô com umas olheiras profundas. Que eu não estou entendendo. O que que tá acontecendo? Porque tá, tipo, funda mesmo, assim. Funda, entendeu? Não tá só escura. Tá funda, ó. Eu não sei se vocês têm alguma dica, alguma coisa que funcione pra isso. Porque eu não sei. Não sei mais o que fazer. E assim, não é nem que eu durmo pouco, entendeu? Eu durmo mal, mas eu não durmo necessariamente pouco. Enfim, acabei de chegar do salão com esse visual lindo de Redinha e seu boneco. Porque o cabelero falou que era melhor eu deixar preso e soltar mais perto da hora de ir pra festa. Então, agora são umas cinco horas. Eu vou deixar assim. Oi, meu amorzinho. Olha quem tá aqui. Então, eu vou deixar mais um tempo preso. Vou comer, tomar água. Vou tomar um remédio pra dor de cabeça que eu tô meio... Acho que eu tô de sono, sei lá. Sei, tô cansadona. Ficar no salão o dia inteiro assim me cansa, gente. Não sei se vocês passam pelo mesmo. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu nem amo, nem odeio. Apenas fico cansada de salão. Aí todo mundo fala, ah, você passou o dia inteiro no salão. Tem que ser cansada. Alguns irão entender. Olha que coisa mais gostosinha aqui. Quem que chegou e abriu as perninhas pra mamãe? Ele nunca abre as perninhas pra ninguém. Eu sou difícil, mamãe. Tá fedido. Ai, tá vendo? Já cansou. Não gosta mais. Bom, então é isso. Eu vou limpar minha pele, que já tá oleosa, pra variar. Tirar minhas coisas. Eu acho que eu vou ter que tirar uns grampos daqui, porque... Eu acho que é isso que tá me dando noite de cabeça. Porque eu acho que prendeu num lugar que tá... Parece que tá enfiado no meu cérebro, sabe? Então eu vou tentar deixar ela mais confortável. Já que eu vou ficar até a noite com ela. E vou experimentar minha roupa pra ver o que fica bom. Melhor experimentar antes de comer. Porque senão... Depois de comer o vírus, já abaiar com nada, vai ficar bom. Então eu vou tentar resolver isso. Eu mostro pra vocês. Gente, então. Eu tava querendo ir com esse body. Que eu ainda não usei pra sair. E eu pensei em pôr com essa calça de couro. Um saltão. Só que a gente tá achando ele muito aberto. E eu tô bem gordinha, né? Já tô me sentindo assim, bem indecente. Mas eu tô pensando em qualquer coisa. Amarrar essa camisa ou alguma camisa. Pra fazer tipo um estilo mais despojado. O que vocês acham? Gente, eu ainda tô com o olho bem borrado. Que eu passei meio errado. Mas eu gosto de passar o rímel deitado na cama. Que eu faço bem assim. Deito bem. Ponho Curvex e tal. E eu acho que fica bom o efeito. Tô com a maquiagem praticamente pronta. Só pra se passar mais bronzer. Porque olha ainda como eu tô diferente. Gente, eu não tô pelada não, tá? É que eu tô de tomara que caia. E... Ah, eu não gostei daquela roupa que eu tava. Tava me sentindo muito pelada. Muito gorda. Ai, eu odiei. Então acho que eu vou acabar indo com um vestido mesmo. E ele é de alcinha. Como eu tô incomodada com o meu braço. Acho que eu vou pôr uma camisa por cima e amarrar na cintura. Ficou bonitinho até. Assim não é o ideal. Mas ficou bonitinho. Ficou assim pra eu me sentir mais à vontade. E... Eu acho que eu comentei ontem com vocês que minha avó tava meio mal. Não sei o que. Aí ela acabou de ser internada. Ela tá fazendo uns exames. E tal. Até ia deixar de ir na festa. Mas ontem eu já deixei de ir no... No jantar da Nani por causa disso. Pra ficar com a minha família. E aí hoje... Eu acho que não vai fazer muito sentido ficar mais uma pessoa no hospital. Sem poder ficar junto. Lá só fora esperando. Então eu vou dar uma passadinha. E vamos ver qual é a coisa que eu precisar. Meu aí me liga. E é isso. Eu vou terminar de me arrumar. E aí depois eu mostro o look final pra vocês. Vou gravar muito correndo. Porque meu pai veio tomar banho. Eu vou pegar carona com ele. Deixa eu mostrar meu look pra vocês. Ó. Acabei colocando um beijinho preto de couro. E eu coloquei essa camisa por cima pra esconder meus braços. E fiz um nozinho. Tipo assim. Não é o ideal. Mas até que achei que ficou bonitinho. Deu uma disfarçada. Estou me sentindo melhor. Então é isso. Vamos lá. Tchau. 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 Bom dia, gente. Como vocês podem imaginar. Ontem eu cheguei morta em casa. E era aniversário da minha mãe. E minha avó veio pra cá. Então assim. Eu fiquei muito afobada. Nem terminei o vlog. Eu comentei hoje com vocês. Que minha avó tava no hospital. Aí. Mas no fim. Graças a Deus. Não era nada demais. Ela só vai continuar. Tem que tratar direitinho e tal. Aí ela veio pra casa. Vai ficar uns dias aqui com a gente. E depois da meia noite era aniversário da minha mãe. Então a gente brindou. Falou parabéns e tal. E acabei dormindo que eu estava morta. Então eu vou finalizar o vlog por aqui. Hoje eu já tenho várias coisas pra fazer também. Gente. Esses dias assim. Estão bem emocionantes. Muita coisa acontecendo. Acordei com o cabelo todo embaraçado. Porém muito bonito. Então eu estou muito feliz. Com o babyliss do Jé Arrasou. Então beijos. E até amanhã. Ou hoje. Até já.